Bom gente, hoje a gente traz um editorial inspirado em looks urbanos aqui na Joaquina e também com algumas dicas de sobreposição, né Ju? Porque inverno dá pra brincar sem dicas sobrepor vários looks. É, o inverno é legal que você pode dar uma variada no que você tem, com o que tem de novo no mercado. Então assim, o inverno é bom porque você pode brincar com um pouco de tudo, né? Com a calça mais justa, com a calça flare, com o casaco, com o kimono, com o colete, enfim, com tudo. É verdade. E dá pra gente pontuar também algumas peças-chave agora nessa estação. Vamos falar de cor, né? A gente tá vendo aquela calça flare, cor terracota, vem com tudo, né? É, o tom terracota, os terrosos estão super em alta, o marsala, que é aquela pegada mais bordô, com o terracota, o marrom fica lindo. Eu acho que é um casamento perfeito pra estação. Outro ponto forte também são os coletes, né? Agora eles vieram em várias proporções, mais curtos, mais longos, geométricos. É, eles vieram numa pegada, assim, étnica, tem franja também. Então assim, colete, kimono, eu acho que como os invernos não estão sendo tão intensos, então assim, ó, eles vieram substituindo os casacos, os casacos mais pesados, as jaquetas. E é legal, assim, que você dá aquela variada e tira sempre aquele look mais normalzinho e deixa mais espojado. Na verdade, dá pra você aí brincar, né, com a sobreposição. Outro item importante a gente ressaltar hoje são os acessórios, porque a Joaquina, além de trazer as roupas, já vem o acessório acompanhando também pra fazer um mix bacana. É, a loja tá com uma coleção bem completa de acessórios, calçados, até todos os calçados que estão no editorial, eles são da loja, a bota over, o oxford, tem aquela botinha mais estilo cowboy, que fica legal com o shortinho, que tá ali, aqueles shorts de cos mais alto, sobreposto com tricô, com franjinha. Então assim, você pode usar aquela cowboy com shorts, pode usar com vestido, na saia longa também que tá no editorial, que fica bem lindo. Verdade, adorei, né? Hoje o editorial que a gente tá começando o inverno aqui na Joaquina, vocês viram que tem muita coisa bonita, né meninas? Venham pra cá sempre com muitas novidades pra vocês se atualizarem em qualquer estação. Tchau! 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 Tchau!